Demorou muito para que a história do adolescente de 14 anos se espalhasse pela cidade. Rapidamente o assunto tomou conta das rodas de conversa. Deveria ter conversado primeiro e ter perguntado se eles poderiam doar para ele, que aí incentivaria ele a seguir um caminho mais correto. Eu tenho certeza que se ele tivesse maturidade ele não faria. Foi aqui nessa papelaria no centro da cidade que começou essa história que ganhou grande repercussão. O adolescente saiu daqui com um pacote de folhas para fichário, exatamente como este, que custa pouco mais de 5 reais. Ele não pagou pelo produto, simplesmente colocou embaixo do uniforme e foi embora. Só que todo o comércio é monitorado por câmeras de segurança, que registraram a ação dele. A papelaria não divulgou as imagens, mas no boletim de ocorrência foi registrado que era tarde quando o adolescente chegou no local. Ele entrou e foi para o setor onde ficam os pacotes de folhas. No momento em que nenhum funcionário estava vendo, ele colocou o pacote por baixo do uniforme e foi embora sem pagar. Assim que a gente percebeu, a gente comunicou como de praxe, né, o policial que faz o policiamento do centro para poder estar vindo aqui. Ficou mais fácil ainda reconhecer o adolescente por um motivo. Ele usava o uniforme aqui da escola, inclusive das proximidades, e diante disso daí ficou fácil a localização. Os policiais foram até essa escola. A direção foi procurada e logo reconheceu o estudante. Quando policiais chegaram na sala de aula, lá estava o aluno, sentado, estudando e escrevendo nas folhas que havia levado da papelaria. A gente fez a apreensão e fragmento dele do adolescente. A genitora dele, a mãe do adolescente, acompanhou o desfecho da ocorrência da delegacia e ele foi repassado ao delegado de plantão. Os policiais ainda apreenderam o pacote de folhas levado da papelaria, incluindo as três páginas que já haviam sido usadas pelo estudante. A confissão do furto espantou até mesmo os responsáveis pela escola, que jamais esperavam algo assim do garoto. Nós ficamos muito surpresos com essa questão. É um garoto bom. Ele não demonstrava, ele não tinha nenhuma postura inadequada aqui na escola. Na delegacia, o estudante contou que cometeu o furto por ansiedade, para poder estudar. A mãe havia dito que só poderia comprar o material daqui a alguns dias. E o menino, que sempre foi exemplo de filho, acabou cometendo deslize. Na papelaria, a história do adolescente, quando foi esclarecida, também sensibilizou os funcionários. De momento algum, a gente quis expor o estudante, na verdade. Então, assim, a gente ajuda, a gente contribui, a gente faz a parte social nossa e a papelaria está disposta a ajudar. A nossa equipe veio até a casa onde vive a família do garoto. Fica num bairro carente da cidade, exatamente nessa rua. Além do adolescente, vivem no mesmo imóvel os três irmãos dele, a mãe e o padrasto. O pai biológico do garoto está preso. A mãe está desempregada. Eles vivem apenas com a renda do marido dela, que é servente de pedreiro. Agora, nós vamos até lá para saber mais detalhes dessa história. Chegando na casa, fomos recebidos pela família. Extremamente tímido e muito envergonhado com tudo o que aconteceu, o adolescente preferiu não gravar a entrevista. A mãe dele aceitou, mas com uma condição, a de que não fosse identificada. Eu não esperava isso dele, porque ele é um menino que ele nunca me deu trabalho, né? E é a primeira vez que ele faz isso. Ele é um menino, assim, obediente. Se eu falar que não é para ir para a rua, ele não vai, né? Ele não sai de casa. É só escola, casa e igreja. Mas se a vergonha foi grande, a solidariedade da população foi muito maior. Surpreendeu a todos. São pessoas dispostas a fazer doações de toda a parte do mundo. Até mesmo dos Estados Unidos e da Espanha, a família pôde contar com a oferta de material escolar. Não só o adolescente, como os irmãos dele também ganharam mochila, lápis, caneta e caderno. Já estão com material escolar nas mãos. Tudo novinho, pronto para ser usado. Só agradecer mesmo, né? Pelo que eles estão fazendo, né? Só agradecer mesmo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.